Oh, estamos atrasados, atrasados, atrasados! Temos 20, no máximo 22 minutos para a sua adaptação real. E depois vamos, vamos, vamos para o seu discurso na sociedade histórica. E depois disso temos que correr, correr, correr mesmo para o chá da sociedade de horticultura. E depois tem aula de matemática, aula de geografia, aula de ciência. Eu queria só um dia, ter um tempo só pra mim. Nada a fazer, só olhar pro céu do meu jardim. Sem ter aula ou almoço, ou tarefas pra fazer. Sem ter que ouvir quando posso ver cantar, comer. E é só viver. Eu queria só um dia, não ter tanto pra fazer. Sem trabalhar como escravo até o anoitecer. Sem camisas engomadas e nem blusas pra passar. Nem um vestido de noiva para decorar. Nada pra pagar Madame Carpe. O que você acha que é isto aqui? Um cabaré? Diria que é a cadeia de uma devedora. Vá rindo. Você vai trabalhar pra mim por mais 37 anos. Mas eu já paguei mais da metade. Mas tem os juros, não é? Seus pais deviam ter pensado nisso antes de pegarem tanto dinheiro emprestado. Fizeram isso pra me alimentar. Erro deles. Como eu queria ser Como eu queria ser Livre Livre assim Pra sonhar Livre de tanto rancor Livre assim Pra cantar Casar só por amor Desculpe minha filha Mas como você sabe É vital que se case com o rei Dominic É o único jeito de cuidar do nosso povo Eu sei É meu dever Ah, e veja Outro presente de noivado Dizem que eu tenho sorte De ter tanto sol pra mim Por que será que então não sou feliz assim? Mesmo tendo muito pouco Não pretendo desistir A minha história o mundo vai querer ouvir Posso te seguir Posso te seguir Acho que jamais vou ser Para sempre eu vou ser Livre Tento sonhar Me vejo voar Tão livre pra viver Posso partir Posso partir Mas como fugir Ficar é meu dever Eu serei real pra sempre O que eu devo eu vou pagar O coração muitas vezes deve aceitar Mas não perco a esperança Esse não é o meu fim Quando sonhar vou criar um mundo só pra mim Livre sim Eu vou ser